Senta aqui e lá vem gameplay, galera. Bora lá, hein, com The Witch's House mais uma vez. A gente leu essa merda aqui, né? Eu não vou ler isso aqui de novo. Faz tempo que a gente não grava The Witch's House. Faz tempo que eu não jogo, né, The Witch's House, mas... Desculpa, galera. Foguei mais uma vez, vamos lá. Cara, a situação aqui é a seguinte. Deixa eu ver. Lembrei. Tá, eu vim aqui nessa sala, eu cheguei a entrar pra gravar. Gravei ali na sala, tipo, dois minutos e entrei nessa sala. E aí eu vi que tinha esse puzzle. Que é uma alegria, alegria do momento é esse puzzle. Só que eu tive que dar uma parada. Então eu falei, bom, eu vou começar do zero. Gravei só dois minutos, né, só essa parte. Mas eu vou mostrar pra vocês como que é o puzzle. Que é, olha como que é. São quatro números. Eu tenho que fazer... É... vai ser, ó... Esquerda, direita, esquerda, direita. Mas é esquerda, direita, cima. Esquerda, direita, abaixo. Certo? Para abrir a porta. Esquerda, direita. Esquerda, cima. Esquerda, direita, abaixo. Então aqui é, ó. Direita, abaixo, vezes... É... direita, cima. É o resultado da esquerda, cima. Olha o regaço. É... não. Vezes não, né? Mais. Mais, desculpa. É... esquerda, abaixo. Esquerda, inferior, como vocês quiserem. Vezes 666 é o resultado da direita, superior. Aqui... o que é aqui? Aqui, ó. Direita, abaixo, menos esquerda, cima. Certo? Então, direita, inferior, menos esquerda, superior. E aqui, é a direita, inferior, é o número 6. Com isso daqui, você tem que formar esses 4 números. Caracteres aqui, esses 4 números. Para abrir a porta. O que aconteceu? Eu saí... Filha da puta! Eu saí dessa merda. E falei, bom, eu vou anotar no papel que... Eu já tento resolver. E quando eu voltar pro jogo. Quando eu for gravar de novo. Quando eu for poder gravar mesmo ele. Eu já tenho resolvido, né? Pelo menos. Beleza, eu anotei no papel. Peguei aqui, olhei e falei assim... Quer saber, mano? Depois eu vejo essa bosta. Mano, pelo amor de Deus, mano. Eu falei, depois eu vejo isso daqui. E deixei aqui no canto. Minha namorada veio aqui em casa e falou... Ah, deixa eu resolver. Ela pegou e resolveu, cara. Eu acho, né? Eu acho. Como ela é uma estudante de engenharia. Eu botei fé que ela resolveu. E agora eu vou voltar a jogar hoje, né? Depois de 2 dias que já tá resolvido essa bosta. E vamos testar, né? Vamos testar. É bom, economizou caminho, né? Porque... Eu ia demorar 2 anos pra resolver essa merda. Deixa eu ver. Nem vi pra falar a verdade. Aqui. Putz, velho. Eu ia ter visto. Pera aí. Ô, vagabundo. Direita... Superior. Ou, esquerda superior. Esquerda superior. Esquerda superior. 6. 6. Eu nem... Olha, nem fiz questão de ver como ela chegou no resultado, pra falar a verdade. Porque, pelo amor de Deus. Frato da mão. Você resolveu? Ah, beleza. Tá valendo. Muito obrigado. Daí, eu nem sabia como que foi. Direita... Acima. Zero. Esquerda... Baixo. Esquerda baixo. Cadê a esquerda baixo? Acho que é zero. Nossa, mano. Tô confuso. Pera aí. Esquerda cima. 6. Direita cima. Zero. Esquerda baixo. Esquerda baixo. Zero. E... Direita baixo. Seis. Deu certo, cara. Deu certo, cara. Que emoção. Tá bom, cara. Tá bom. Méritos da minha namorada, cara. Se vocês quiserem resolver aí, ó. Ver como que ela chegou no número, né. Tem gente que... Que adora... Vagabunda. Não vem com essas frescuras pra cima de mim, não. Que adora um puzzlezinho, né. Eu gosto, cara. Agora eu gosto, mas na hora que ela resolvi... Nossa, que susto, velho. Se ver a sombra, eu falei, pronto. Olha o bicho. Na hora eu não resolvi, depois ela chegou, resolveu. Eu falei, bom. Benção. Maravilha. Vou reclamar? Não vou reclamar, né. Acho que vou reclamar. Vamos ver aqui essa porra. De schnauzer. Garrafas cheias de ossos de algum tipo. Bandagens. Nossa. Bandagens. E antissépticos. Antissé... Antissépticos, né. Greenberg. Que? Não, não dá pra entender. O que será que era? Ah, sério que eu vou ter que adivinhar? Red Medicina. Remédio pra cabeça. Ah, tá. É... Remédio pra dor de cabeça. Drops. Alguma porra. Tá tudo pagado essa merda. Ah, tá. Aí drops. Coliro, né. Acho que é. Esse relógio, cara. Ele não gosta desse relógio. What the fuck? Que porra foi essa? Eu te vi aí, hein, ô cretino. Para de me espiar. É da puta. Colírios. Pílulas para dormir e sedativos. Torniquete? Eu não lembro o que é torniquete. Garganta, Medicina, Paragarganta. Pega aí. Não dá nada. Uma garrafinha bonitinha. Que legal. Ah, filho da puta. Quem é você? Pega também. Não dá nada. Uh! Filho da puta. Desgraçado, cara. Não pegar... Ah, mano. Sério. Deixa eu salvar depois de abrir a porta. Que jogo vagabundo, né, gente? Vamos falar a verdade. Vai, filho. Vai, 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 vai. Não deu tempo. Ia xingar ela? Não deu. Clicar em tudo. Clica, clica. Clicando, né? Porque vai que serve alguma coisa. Colírio. Eu preciso de colírio para matar esses bichos. É, vagabundo. Ah. 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 Garrafas cheias de... Algum tipo de carne. Bandagem antissépticos. Soluções antissépticas. Babá, babá, babá. Peguei. Agora, eu pego e morro. É assim que acontece. Cara, como que eu vou fugir desses bichos? Uh! Uh! Filho da puta! Filho da puta! Acredito nisso, cara. cara não porque vai logo porque que você fez isso comigo cara um cara tão bom era apenas uma criancinha cara dá logo essa merda vai tá cara eu tava na saída certinho na saída cara o meu deus do céu falou galera o fodeu tem alguma pele deixada no tronco que é isso que é isso legenda foi para o saco vamos ler o diário dela se mudou alguma coisa então filho eu sou tua amiga porque que você quer matar tá não não vou entrar ali mas nem fudendo falou galera agora dá para entrar aqui o que é aquela porra ali no canto ai meu deus filho da puta ô desgraçado tinha que já era o satanás correndo atrás de mim vai prestar isso aqui combine claro onde tinha uma boneca cara não tinha lugar isso aqui a medicina que mata as rosas da bruxa cheira tem cheiro delicioso legal vim o vixi, 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 vixi... vai no zig zag esse lugar é armadilha em gatinho quaal... vog MARCADO não cheiro... josadão ela, cara. Ah, não. Tá pintada de vermelho. Que porra é essa? Falou. Minha mãe me abandonou. Hum, que bom. Meu pai não me notava, não prestava atenção em mim, sei lá. Vixi! Enforcou as plantas vermelhas, cara. Pra que isso, gente? Quer dizer que era o pai e a mãe dela? Ah, interessante isso. Matou os girinos. Bem feito, idiota. Cara, onde eu tenho que ir? Eu não lembro onde estão as bonecas. Achei. Hum, interessante. É, rapaz, ainda lembro. Really? Ah, pula, filho. Danada, não. E aí, legal. Ops. Ui, caralho. Ui, caralho. Corre, filho. Ai, o que que é isso aqui? Sangue. Rastros de sangue. É, é muito bom, né? Só dá em lugar legal. Venha para o meu quarto. Ah, meu Deus. Zig-zaga da alegria. Mentira. Não, cara. Não. O gatinho. Nossa. Eu pisei no gato, velho. Meu Deus, está desaparecendo o gato. Tanto passar em cima. Ah, massacre do gato preto. Massacrei o gato, velho. Nossa senhora, mano. Jogo, filho da puta, cara. Que jogo maldoso, mano. Mano, isso foi... Não, devia ser uma pintura. Não sei. Não é possível que ela matou o gato, cara. Mano, alguma coisa vai ver com... Com as rosas. Mas dá merda. Puta que pariu. Que lugar é esse, cara? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ih, só olha no espelho. Num quarto desse. É muito bom. Cheio de... Nossa, cara. É, um monte de livro de mágica. Ah, meu Deus. Minha doença é me matar. Então. Oh, shit. Eu peguei o seu corpo para mim. Eu sobrevivi... Eu vivi dentro do corpo dela. Ah, isso é o... Isso é normal. Não é isso é normal, mas... Tudo bem, certo? Porque nós somos amigos. Ela me deu o seu corpo. Nossa, tá virando um... Um romance erótico isso aqui, já. Porque nós somos amigas. Nós éramos amigas. Provavelmente, né? Então, hoje... Nós devemos... Brincar um pouco mais. Certo? Viola. Não, cara! Ela está dentro de mim! Ai, filha da puta! Não, viola! Corre! Credo, ela não tem perna, velho. Garoto sem pernas. Vai! Vagabunda! Ah! Vagabunda! 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 Sai daqui! Sai daqui! Vai! Vaca do caralho! Puta que pariu dos infernos, mano. Corre, 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 corre! Você está louco, filho? Que brincar com o meu corpo? O quê, filho? Peguei uma carta. Primeira metade de uma carta perdida. Querida Viola, me desculpe por gritar com você ontem. Tem uma antiga lenda que diz que a bruxa mora na floresta. E sequestra crianças que se perdem lá. A casa do seu amigo é muito perto da floresta. Então, eu estava preocupado com você. O nome da sua amiga era Ellen, certo? I don't. Eu não. Eu quero outra parte da carta, cara. Ela era amiga da Ellen, mano. Ela queria o corpo dela, cara. Aham! Matou tudo? Matei! Eu quero outra metade da carta, cara. Quem é esse? Bino, é você? Viola? É o pai! Meu pai, cara! Você veio por mim! É você, Viola? Você está segura? Você está bem? Você está machucada ou alguma coisa? Olha, pai. Eu morri umas 37 vezes, mas... Nada demais. Acho que eu sou imortal. Sei lá. Descobri isso agora. Nossa, graças a Deus. Nós estamos bem atrasados. Eu estava procurando por toda a floresta. Estou... É, agradecido que você está bem. Vamos para casa e sair da chuva. Ela vai aparecer... Falei? Eu vou matar ela, velho. Meu Deus! Sai daqui, desgraçada! Pai, pega ela, pai! Pega ela, pai! Pega ela, pai! Viola! Stand back! Viola, fica para trás! Nossa, velho! Mano, ela é muito correria! Pai, sou seu fã, velho. É magia, é óbvio. Nossa, mano. Deu um tiro de doze na cabeça da facabunda. Ah! E vamos embora sem falar nada, tipo... Beleza. Normal. Matamos um esquilo. Dá merda isso aqui. Zeramos, cara. Mais um jogo para a nossa coleção. Ah, cara. Olha, vou te falar. Me diverti pra caralho nesse jogo. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pra quem curte esse tipo de jogo de horror com quebra-cabeças, é muito bom, cara. Muito legal mesmo. Bem interessante. Diferente. Vamos ver, né? Agora eu vou ver que jogo que eu vou trazer pra vocês agora. Cara, eu sei que logo, logo sai Amnésia. A Machine for a Peaks. Vai sair bastante jogo bom de horror aí. Que eu vou estar trazendo pra vocês. Não vejo a hora, cara, de jogar o novo Amnésia, velho. Vai ser muito louco. Vamos, acabou. Pô, vamos ver se tem alguma coisa, né? Nunca sabe. Não? Ah! Maluco! O gato tá seguindo a gente. Nossa, tinha que sair o 2, cara. É muito bom esse jogo. Mano, é o gato, velho. Ela é o gato. Ninguém sabe disso, mas ela é o gato. Você pode ter certeza que a bruxa é o gato e ela vai seguir a menininha. Que ela falou que iria brincar com a gente. O gato foi lá só por diversão. Ah, vamos brincar e tal. É, é o gato. Certeza. Bom, então eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado quem assistiu aí. Quem gostou, por favor, deixa um like. Um favorito que ajuda muito. Eu agradeço. E se inscreva no canal e se torne um ser você também. Falou, galera. Até mais. Tchau.